Música Mas também você atuar 24 horas em todas as redes acaba ficando mais complexo Às vezes você tem que priorizar mesmo um ou outro Eu tô curioso pra saber como é que ele só consegue fazer isso Realmente E trabalhando, né? Minha rotina é essa aí, eu acordo de um minhão cedo Dá um bom dia aos Serasianis Faço meu vídeo de bom dia Gravo uns stories Tomando café, falando alguma coisa Alguma mensagem, enfim Contando alguma coisa Vou trabalhar, trabalho até 18 horas E vai trabalhando e filmando, viu? Que eu fico assim, meu Deus do céu, esse celular pela rua, Jesus Não, mas eu parei, nega Na situação atual aí Eu não tive que falar de novo Nível de segurança, partindo com a máquina Não, querido É Deus e os orixás mesmo É a proteção de Deus e os orixás, né? Isso mesmo Porque eu fico, meu Deus, ele gravando assim no meio da rua E aí, pronto, eu chego do trabalho Aí, tá Eu chego do trabalho Tenho que fazer almoço E aí, o que é que eu faço? Eu aproveito que eu tô fazendo almoço E vou gravando stories E os stories que eu achar bacana Eu ali salvo, deixo guardadinho Pra postar no réus Pra postar no TikTok, no Kawaii Porque assim, eu não tenho como criar conteúdos exclusivos Porque minha rotina não dá Sim Ainda não consigo Então assim, tá dando certo até então Assim, eu posto um vídeo no TikTok Posto no Instagram, posto no Kawaii Às vezes eu posto só no TikTok E no Instagram eu posto um outro Às vezes eu não posto vídeo no Instagram Então assim, eu vou me virando do jeito que eu posso E aí você tem aquela questão da sensibilidade Que você já tava conversando Da expertise Ou seja, esse conteúdo de repente Pode ser melhor aplicado aqui e ali, né? Sim, tem essa questão também Eu foco muito Eu tive um momento de Sabe uma crise resistencial? No mês passado eu disse Não, eu vou parar Eu vou parar porque eu tô perdido Eu não sei o que é que eu vou fazer Eu lutei tanto pra chegar nesse nível Sabe? Gente, quando eu bati 10 mil seguidores Eu fiquei feliz Quando eu bati 100 mil seguidores Eu tava indo trabalhar Eu quase desmaio no meio do percurso Isso no Instagram No Instagram E aí, quando eu falei 150 agora Foi, 151 151 É, é verdade 151, né? E aí, é... E aí eu disse assim E agora? O que é que eu vou fazer? Porque assim A cobrança aumenta São 150 mil pessoas Que hoje em dia Eu converso Eu falo Não diretamente nos stories Que não é A conta não bate Não existe isso Mas como eu tava falando Com o Roberto Na vinda Eu tenho muito engajamento No Hells Então o que eu posto No Hells É... Tipo assim Em meia hora Tá em 19 mil Visualizações No final do dia Tem 100 mil 200 mil 300 mil Então assim Eu tenho que ficar Ponderando o que eu vou postar Eu fico Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Na minha vida Aí a mente às vezes Bugha E tem a questão também Da bolha, né? Dessa bolha De... Que Salvador tem De influências Que é difícil A gente entrar Meu conteúdo É um conteúdo Que não abrange Toda a população Sim Abrange as pessoas Que trabalham Que ralam Então é acima de 18 anos De 25 Por isso que eu não Eu falo assim Meu conteúdo não é pra criança Porque assim Ninguém Adolescente não vive A realidade que a gente vive De acordar cedo De trabalhar De ter conta pra pagar É para o público específico É Então assim Não vai ter disso No negócio É E eu tenho Eu tenho que ter Essa expertise Como eu já tô trabalhando isso Que eu abri um canal no YouTube Pra criar também Conteúdos diversificados Justamente por isso Pra isso Pra abranger Toda uma população Até porque Adolescente também Pessoas jovens São públicos importantes Então